Bom, vamos ouvir uma tese nossa também, Mati? O que você tem aí pra galera pra trazer? Vou falar da Valid. Vale? Valid. Valid. Vale ID. Vale ID. Agora de identificação, caramba, cara. Isso. Agora que eu peguei que é o Valid e o Valid ID. Ai, dia. Acho que deviam falar isso, né? Pra não confundir Valid com Vale, né? Sim. Vem que quem comprar Vale pensando que é Valid... É um pouquinho mais barato, né? Um pouquinho. Vale um pouquinho menos. É, o ticker é VLID3, né? Só pra quem não confundir ali. O que a Valid tem de bom, Mati? Ela é uma empresa de... Tem três negócios principais, né? Ela tem a parte de identificação dela. Acho que todo mundo conhece ela a partir daí. Então ela basicamente produz RG, CNHs, pra 70% da população brasileira. Então ela tá muito exposta a isso. Basicamente não é tão difícil você fazer isso, né? Você tem que ter uma fábrica. E é isso que ela faz nessa divisão de receita, nessa divisão de negócio, que é praticamente um terço do resultado operacional dela. A outra vertical que ela tem é a Valid Mobile. Que ela basicamente promove ali a identificação da telecom, da operadora de telecom, vivo, team, com o usuário através de um chip, que é o SIM card, né? Ela tem 10% do market share global de chips pra celular. E eu já vou falar um pouquinho depois dessas linhas de negócio, que essa é uma linha de negócio que tá dando lugar a um outro negócio, que são os eSIMs, que é os chips embedados já no celular. Então em algum momento você não vai precisar mais ter o chip, e sim, seu celular já vai nascer potencialmente com o chip, mas uma coisa que vai sempre existir é essa identificação sua, né? O usuário com a telefonia, com a telecom. Então ela tá muito inserida nesses negócios de identidade, né? A começar pela Valid ID, Valid Mobile e o Valid Pay, que é a terceira divisão de negócio dela, que é a divisão no qual ela fabrica cartões de crédito. Basicamente é isso, né? Então ela tem 30% do market share aqui no Brasil, desse setor. É um setor que a gente até tava conversando com a empresa recentemente, e assim, assim como na indústria de petróleo, que ninguém quer mais investir tanto porque um dia vai acabar, isso é um negócio dela, que muitos players menores vão ter dificuldades mais pra frente, porque assim como foi o talão de cheque lá atrás e a Valid esteve envolvida nisso, em algum momento o cartão de crédito vai dar lugar, talvez, a biometria, né? Alguma coisa desse tipo. O próprio Pix, né? Exato. Mas como ela é muito relevante nisso, ainda que o setor, ao longo do tempo, que a gente não acha que vai acabar tão rápido quanto o mercado acha, né? Ainda que ele acabe, sendo que ela é uma empresa muito grande, ela vai ser a última a sofrer e ela vai repassando o preço, né? Já que o negócio vai acabar, você pode ir subindo o teu preço. Mas enfim, ela tá exposta a essas duas vertentes de negócio, que é o mobile e cartões de crédito, que o mercado interpreta que isso um dia vai acabar. Como vai acabar, o valuation dela é muito comprimido. Então quando a gente começou a olhar ela, ela é uma empresa que ao longo de muito tempo fez um trabalho de reestruturação. Então, a história dela, ela fez muitos investimentos, alocou muito capital, ficou muito alavancada, chegou a ficar três vezes alavancada. E de três anos pra cá, ela veio fazendo um trabalho de ajuste de dívida, né? Hoje ela é zero, tem caixa líquido hoje, né? Porque é um business que gera muito caixa. E ela se encontra nesse momento. Zero dívida, né? Com um lucro que potencialmente pode ser na casa de 250 milhões a 300 milhões de reais. Ela vale um bilhão e meio na bolsa, né? Não tem dívida. Então o EV dela é um bilhão e meio. Mas ela tá desenvolvendo um negócio na área de ID que esse negócio tem potencial pra expandir o mercado interessável dela, né? Então, quando você olha a ID, é um mercado de um bilhão de reais. Desse um bilhão, ela tem 700 milhões de receitas. Então, ela não tem muito como crescer. Além disso, os CNHs agora com vencimento em dez anos, a partir de 2026, começam a trazer um vento contra pra tese. Mas além desse novo negócio que ela tá desenvolvendo em ID, é basicamente digitalizar todos os dados do governo, né? Então, imagina, você tem a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, você tem vários negócios públicos que não tem base de dados. E quando você não tem base de dados, você começa a ser muito menos eficiente como governo, né? Claro. Então, recentemente, ela já conquistou um contrato com o Estado do Ceará, que é um contrato de mais ou menos 300 milhões, no qual o Estado vai investir na digitalização do governo, em interopelabilidade, uma coisa assim. E isso expande o negócio dela em ID em 30%. E isso é só um Estado, que é o Ceará, né? Além disso, ela entrou no Piauí, dando exemplo desse Estado do Ceará. Por exemplo, o Detran. Ao invés de você fazer a troca, né? Passar o nome do carro pra uma outra pessoa ser no cartório, você já pode fazer isso de maneira digital. É, São Paulo já é assim. Já é. São Paulo já é assim. E São Paulo é um negócio ainda muito maior. Brasil é digital, né? É, tudo que pode ser feito em São Paulo ainda é muito maior, né? Cada um desses estados tem as suas entidades que vão investir na digitalização do governo, né? E, enfim, a Valid, por ser uma empresa que já tem um relacionamento com o governo de longa data, ela tem 70% do negócio de identidade, né? De CNH. Ela é a empresa capaz de proporcionar essa digitalização do governo e tem conquistado novos contratos. A gente acha que isso, ao longo do tempo, vai mais do que compensar a perda de receita que ela pode, eventualmente, ter, tanto na vertical de ID com o fim do prolongamento, né? Com o vencimento da CNH, além da possibilidade de outros negócios também que ela vai perdendo receita. Então, é um pouco dessa a tese. Não é uma ação cara, né? É zero endividada, exposta a um negócio que pode crescer muito e capaz de gerar aí um lucro entre 250, 300 milhões. Então, estaria aí seis, cinco vezes o lucro dela, né? Boa. Muito bom. Essa é a tese. Muito bom. E fora do radar, isso que é... Ah, isso... Não é consciência, né? Fora do radar. Vocês já olharam, olham o Valid? Não. Não? Não. Então, já... Legal que... Isso também pode ser uma vantagem também da pessoa física, né? Acho que muitos investidores, um fundo de bilhão, não conseguem montar uma posição tão relevante e inválida. E uma pessoa física tem condições de fazer isso, já que a ação não negocia tantos bilhões por dia, né? É um pouco das vantagens da pessoa física, né? É. E o Felipão já levantou ali, né? De não ter mandato, poder montar a posição... Até porque o gestor, às vezes, ele até consegue, mas muitas vezes tem que dar uma justificativa, né? Como você está contando... contrária, né? O gestor, ele tem que estar certo na tese e certo no timing, né? Se ele está certo na tese, mas erra no timing, muitas vezes ele tem que estar errado, né? Perde dinheiro, né? Então, a pessoa física tem essa grande vantagem, né? Pode errar por um longo período, né? Errar por um período maior, né? Fazer os aportes mensais aí. Bom, queria falar de mais algumas teses. Não sei se vocês querem escolher. Eu acho que uma que ficou bem popular ali foi a Taurus, né? Vocês ainda investem nela? Sim. E como está essa tese nos dias de hoje? Continuamos firme e forte lá na Taurus, né? Eu acho que o interessante é que a Taurus vem se consolidando, né? Muito mais... Deixou de ser uma tese de turnaround, né? Assim, uma tese tinha muita simetria, obviamente, ainda tem muita simetria, mas era assim, muito mais arriscado, né? Hoje não. Hoje você tem uma empresa saneada, tem controladores que injetaram muito capital no business, né? E são controladores que sabem o que fazem, né? Então, o CBC, obviamente, é uma empresa do ramo, então entende muito do setor, né? E uma das vertentes de crescimento que a gente vê hoje passada essa fase de turnaround, né? É muito a internacionalização com outras fábricas, né? Então, já tem a fábrica na Geórgia. O mercado americano é ainda o ditador de demanda, né? É para onde o vento deve soprar, claro. Então, esse ano a gente deve ter um trigger muito importante, a eleição americana. Tudo indica que Trump vem como um dos fortes candidatos aí, então pode ser um dos ventos macro aí a favor, né? Você tem o crescimento em outras áreas geopolíticas complicadas, vamos dizer assim. São áreas que são ainda bastante incipientes em termos militares, mas que têm grandes budgets, né? Então, falando da que está mais iminente aí, que é a fábrica na Índia, né? Que, de fato público aí, deu o pontapé inicial lá, né? Acho que esse ano vai ser um ano de ramp-up para lá. E é um mercado que a Taurus ainda é muito focada em mercado civil, né? Então, é uma grande oportunidade aí de entrar também nas concessões públicas, né? Forças policiais, enfim. Então, a gente vê bons ventos, assim, sabe? Tanto micro quanto macro também para a empresa, que vem sofrendo um pouquinho, principalmente no mercado doméstico, que praticamente ficou paralisado, né? Principalmente com esse congelamento aí, esse gap que ficou na lei de desarmamento, enfim. Então, regulou, mas faltava o calibre. Então, a gente viu, obviamente... A emissão de novos CACs ficou... A emissão de novos CACs ficou paralisada, né? Então, praticamente a demanda interna diminuiu num momento mais difícil, mais desafiador também para os Estados Unidos, né? Acho que passando esse momento em que a gente já não teme mais, né? Pelo menos é consciência de mercado, né? Não temer mais uma recessão nos Estados Unidos, né? Então, a gente vê bons ventos por lá, né? Entrada de novos mercados, mercado interessado. E aquela história, né? O mercado, muitas vezes, teme a indefinição mais do que a notícia ruim, né? É melhor você ter a notícia ruim, mas ter a notícia, do que ficar na indefinição. Então, eu acho que ficou muito tempo essa questão da incerteza sobre o que viraria do mercado nacional, que era justamente o que estava suprindo esse gap do mercado civil americano que estava devagar. Ou seja, os dois principais mercados dela foram afetados simultaneamente e ela acabou sofrendo uma pressão. Agora, é uma empresa, voltando para o passado, que também passou por um turnaround fenomenal, né? A gente estava falando da Rumo, a LL, por exemplo. A Taurus chegou a negociar, acho que é oito, nove vezes EBITDA, com alavancagem, desculpa. A alavancagem é nove vezes EBITDA. Ela teve a ponto de quebrar, teve todos aqueles processos judiciais de arma que disparava sozinho, problema de qualidade. Então, a partir do momento que veio o novo controlador, a CBC, ela entrou numa trajetória de melhora em todos os aspectos, né? Então, financeiro, operacional, imagem. Então, hoje, por exemplo, eu fui, começo do ano, eu fui para a Disney com a família. Falei, bom, a única condição é que eu possa visitar algumas lojas de arma, né? Bem, super, combina muito, né? E eu fui visitar umas lojas lá, distribuidores e tal. Poxa, a percepção hoje do cliente, do revendedor sobre a Taurus mudou completamente. Então, isso eu ouvi mais de uma pessoa falando. É o value for money nos Estados Unidos, é o bom custo-benefício, porque ela se posiciona ali num range de 300, 400 dólares, oferecendo um produto de qualidade de entrada, né? Então, tanto pistolas quanto revólveres. Mas, você estava falando um pouco, às vezes, você falou da valid, né? Mas, existem os negócios que muita gente não entende e existem os negócios que muita gente quer ficar longe. Não quer entender. Não quer entender. Não sei se vocês já leram aquele livro do Peter Lynch, One Up On Wall Street, que é o jeito do Peter Lynch de investir. E ele fala que ele ganhou muito dinheiro investindo em empresas que as pessoas não queriam chegar perto. Então, por exemplo, cemitério, coleta de lixo, ele investiu numa empresa que fazia limpeza de graxa, de postos de gasolina. Então, eu acho que a Taurus, e assim, é muito ruim você criar esse perfil baseado, muitas vezes, numa coisa que você ouviu falar. É, uma preconcepção. A Taurus é uma empresa de defesa. Você tem empresas de defesa nos Estados Unidos, que negociam a 20 vezes lucro, 30 vezes lucro, uma General Dynamics, empresas que foram evoluindo ao longo dos anos, mostrando o quão importantes elas são para a defesa nacional. E a Taurus, eu acho que talvez outros países enxergam isso hoje mais até do que o próprio brasileiro, mas ela fornece armas para forças policiais, para exércitos, então, armas civis legalizadas. É. Curioso como o Brasil, num país pacífico, criou uma empresa, né, que é multinacional e vende armas, né? Por que uma empresa dessas surge no Brasil, assim, ela tem vantagens competitivas quando a gente compara com essas outras empresas, assim, porque acho que rola muita exportação de fato, né, deve ser um mercado muito competitivo. Sim. O que diferencia ela e o que possibilitou ela surgir no Brasil? A Taurus hoje, e eu acho que diferenciar o que é a Taurus hoje do passado, né, lá atrás, hoje a Taurus é uma empresa de quase 90 anos de idade, né, de existência. Então, ela surgiu num momento lá atrás onde se falava em ter essa capacidade de produzir armamento nacional, autônomo, não depender de outros países, etc. Hoje, a Taurus, ela, como que eu posso dizer assim? Eu acho que ela tem a condição, talvez, de ofertar um produto que é demandado, principalmente num segmento de entrada, a um custo muito competitivo. Então, ela tem um custo de produção muito competitivo. Na planta da Georgia, em Bainbridge, ela conseguiu otimizar ainda mais. Então, quando você olha a margem bruta dela com concorrentes, ela está muito acima, muitas vezes, de uma Smith-Welson, outras armas, outras fábricas de armas que não conseguem produzir num nível de eficiência tão grande. Então, ela tem essa capacidade. Ao mesmo tempo, eu acho que hoje se criou na Taurus um centro de inovação que consegue antecipar tendências de mercado e largar na frente, muitas vezes, de outros players para levar para o cliente o que ele quer a um custo competitivo, a um preço competitivo, no caso. Eu tinha um ponto sobre esse investimento na Taurus. Eu nem sei se chega a ser um problema ali, mas como você falou dessa coisa das pessoas que não querem entender, a gente estava falando um pouco do problema do gestor. O gestor que prefere investir em Itaú do que Banco do Brasil, para não ter que explicar porque perdeu no Banco do Brasil, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí